Fala aí galera, tudo bem com vocês? Alna Ari, dessa vez pessoal Estamos começando o mesmo vídeo de GTA 5 Online No canal, e agora a gente vai Fazer uma corrida com o Super Flip Da hora Já começamos dentro da baladinha aí Tô aí com a Guima Vamos ver quem vai falar depois da Guima O Diogo? Que isso, velho? O Diogo lá no fundo Eita O Augusto tá aí? Não sei Bugou Bugou esse, bugou Ai meu Deus Augusto, como foi o seu suco? Me contar que era o chave Eita, pega Eita, mano Nossa, eu ganhei tudo Ruizinho Tem um carro igual o seu, Diogo O seu é azul e vermelho Ruizinho E água é nóis, mano Tem um carro igual o seu Quase Nossa Não, não é possível Tão zoando comigo Cara, copiou até o carro Galera tá zoando com a Guima Tão zoando com a Guima Tão zoando com a Guima Nossa, ali dois de um É a segunda vez que hoje eu faço É a segunda vez que hoje eu faço uma corrida Com a rampa nesse estilo Mano, os caras tá cavado, velho Ai meu Deus Mega ramposa É o que a Guima chama Eita, é mesmo Igualzinho É igualzinho Nossa, igualzinho É igualzinho Aham Aqui é esse do Vobô Gamer Estava dormindo, Gil Esse é mais inclinado também Pera, não é o mesmo serviço não? Não, esse daqui é mais inclinado O outro era do Mil Graus Eita, pega Ah, ele mudou Verdade, eu joguei Verdade, Joaquim Uma parecida da pega Olha os slips Quem equivocou? Ó, certinho Ai, ai, ai Eu gravei um monte de gente Foi certinho Foi mal, perdão Ai meu Deus Mano, o flip da hora Perfect Vai que vai, mano Olha Aham Vai que foi Ah, você foi prejudicado pelo flip, Diogo? Eu fui Você foi? Eita Calma, eu acho que é por aqui Eu acho que é por aqui Nossa, os caras se explodindo Mano, os flips são mais parecidos, velho Da corrida lá, Guima Tem uma parte aqui do All Ride Fica vendo Você vai passar É? Não, é o All Ride Opa Ai Caraca Isso é até o All Ride, lembra? Será que vai encaixar certinho lá embaixo? Péu, meu Aham O do buraquinho Ô, louco, mano Ô, louco Certinho agora Tá dando até uma conselho na sobrancelha aqui agora Nossa, cara Tá meio É automática? Pode ser cavalo É Tá meio errado isso aqui Aqui tá saf Saf redonda Mas sempre que isso Ele não morreu gente, ele tá focado nos estudos É, o Arthur Tá focado nos estudos, né? Ele não tem mais tempo pra jogar... Caraca O engraçado é que ele tá se achando adultão agora Sendo que passou um mês, né? Ah, eu... Eu não tenho mais tempo pra YouTube e pra jogar videogame Esse dia eles estavam conversando sobre a lei de Pitágoras Não tem tempo sobre isso não Eu sou adulto agora A lei de Newton equivale ao ponto da hipotenusa de Satanás Eu passei por dentro de uma plataforma Como assim, cara? Rolou Caraca Caiu em cima de bundinho Aí ele entrou lá dentro, véi Os caras aí estão falando que é a primeira vez jogando comigo Esses rapazes de hoje em dia Salve a água, é nóis Que as fases? Que as fases? As fases? Tá muito ruim isso daqui Ai, que ruim que eu tô nessa corrida Poxa, roubou Eu tô em 7, mano Mano, eu tô em 10, 10 Você tá de Osiris ainda, né, Guima? Não dá pra passar... Não, o problema não é o correr O problema é o passar de uma parte Pro início do... Ai Tá dando super errado Ai Nossa O Valo Ziris tem aerofóreo? Não Então é por isso Realmente suicídio Não, mas no modo criador não tem aerofóreos Não, mas no cara ele fala... Você tá no criativo? Criativo, você? É, os que tá comigo tão assim Eita É, eu errei também Errei agora Bizarro? Ah, vocês erraram Tem que cair no tubo, não é, Guima? No tubo que tem uma entradinha na tira Não, eu tô fazendo um monte de lugar, menos lá, direitinho Ah, é o que tava acontecendo comigo também Eu tava errando às vezes, tipo, sei lá Parece que o jogo, ele te olha assim Ah, você não vai passar agora não, gol Não, eu tô mal feito Mas o que derra é o barco também Notório, eu peguei o barco do moleque Eu passei Não, não tá mal feito Ah, então a minha do meu canal também não tava Porque eu fiz tudo certinho Aham É que nem eu falei O jogo decide Emocionante, pôde Cometeu o suicídio Aí, ó Encaixei certinho, ó Safe redonda, velho Aqui no Twitter Eita O cara capotou bonito Ele tentou fazer o ride aqui Todo mundo morreu Ah Três, mano, explodiu Todo mundo morreu Acabou Acabou Tudo só pra vocês na história do mexilhão Nossa Sou o amendo bobo, yeah Ai, dá hora essa parte do giro aqui, mano A Guima tem muito lá, sentimentos Tô com o ator da espina lá Tô rodando no mesmo Móis cigarro, pega os pilha da Guima Que a corrida tá mal feita pra Guima Olha só, Diogo Tá, pega a cigarra Vai, 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 vai Móis cigarro, né, tá feita Meu Deus, velho Ó o Fulio Caraca, de longe dá pra ver o aluginho aqui Às vezes dá um calor, Diogo Ai, quase É, ainda não consegui passar Esse calor, como sua bunda, né, velho Sua muito, velho Aham Tô demais Mas e aí, Diogo Quando tá calor assim, você gosta de tomar uma chuvinha nas costas? É... Não, mano Só tomou um bom sábado Se tiver um sábado, eu tomo Ai, eu vou pegar a vaca do cara e vou me ferrar agora Mano, é impossível passar dessa coisa, velho E, Bel, o macho vinha nas costas? Ah, eu vi um cara errando aqui, ó Sem aerofólio também nos ilhas Ele vinha pra ter compromisso, né Tinha que voltar, tá, cara? Aí ele vinha Mas ele vinha Marcar outro dia pro macho vim com isso Mano, é o aerofólio Aerofólio do carro Mas você tem aerofólio, não tem? Tem No vídeo da Gima, eu com aerofólio também explodi lá Então, e tem um cara também errando lá na parte sem aerofólio Eu vi ele errando na minha frente Não, mas eu com aerofólio, eu errei Explode o like, galera É nóis É porque... É o vento Depende do vento É, tem um moleque que mora por causa dessa porra, né Tá ligado? Ó, o vento aqui me proporcionou capotar o carro, galera Não dá, não dá Pra ficar, pra ficar Sem que ver É o jogo mais complicado, velho Não adianta você falar Aí, ó, a gente vai É Já estou ficando louco Lembra, Diogo, nós jogamos no PC? Lembro Eu lembro a ver aqui que ficou no PC Mano, foi divertido Aham Tinha um looping lá de dentro e o nosso carro não fazia Porque tava com... Ai Caraca, moleque Eu fui brincar com o vento Eu explodi, como assim, mano? Tá vendo? Mano, cadê o segundo, velho? O cara tá um minuto atrás Mano, eu sobraram meu carro aqui, velho Nossa, jogaram um puta tempestade ali pra mim Mano, tacaram um furacão, velho No cara do segundo então Porque eu errei duas vezes aqui E ele não alcançou Oi? Oi, hein, Guilherme Oi? Oi, meu Deus Que novo Que novo? Que novo? Galera, precisamos por aqui então Beleza? Ficou legal o flip, mas foram três votos Foi rapidinho Deixa o like aí se vocês gostaram Tamo junto Give meu bom azar aí, ó Tá azarando É nóis, galera Nossa, Guilherme Nossa Caraca Eu vi, hein Eu vi, ó O louco, mano Vai até passar a aula Quer ver? Só que não Galera, fica por aqui então Valeu, é nóis Valeu Fui